E aí galera, beleza? Estamos juntos aí, mais um vídeo no canal, 22º vídeo, 22º dia de vídeo. Eu peço um pouco da compreensão de vocês devido a não estar saindo vídeo na sequência certa, entendeu? Porque a gente tem um problema com a internet aqui na minha cidade, aqui em Jumpeiro, e ela é muito fraca, então eu não consigo às vezes estar publicando vídeo ao tempo correto, e mesmo assim eu renderizando o vídeo, ele fica num arquivo bem pequeno, infelizmente assim eu não consigo subir ele no momento certo, na hora certa às vezes, do dia 2, cai no dia 3, entendeu? Eu peço super pra vocês aí, porque às vezes tá dando uma diferencia no dia aí, mas aí estamos juntos, beleza? Eu acabei de sair do dentista, gente, porque ele tá tudo dormente, se eu estiver conversando aí bem estranho, vocês não importam não, beleza? É porque tá dormente aqui, ó, tudo dormente, desse lado pra cá. Beleza? Mais um vídeo, mais um dia, ok? Vamos lá? Hoje, capítulo 22, o livro de provérbios. Como eu sempre digo no início dos vídeos, se você tá chegando agora, não acompanhar o primeiro, desce aí na descrição do vídeo, tem o link da playlist, vai lá, assiste o primeiro, e faz essa maratona aí de 22 vídeos, são pequenos vídeos, mas vale a pena, beleza? Acompanha aí, segue lá, assiste que você vai entender direitinho o que tá acontecendo. Então hoje, capítulo 22, o livro de provérbios, a gente vai ler o versículo número 3 do capítulo 22. O versículo só vai ao versículo 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, galera, aqui fala o quê? A gente tem que ensinar os pequenos como eles devem andar, pra que quando ele crescer, não se desviem. E ensinar, do meu ponto de vista, não é falar, apenas falar o que é certo, mas é mostrar pra criança o que é certo, o caminho correto a seguir. Muitas vezes, a gente tenta ensinar só de palavra, de boca, mas a gente precisa ensinar com a nossa atitude. E ensinar me lembra da minha filha, ensinar a criança, eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 ano que vem. E ensinar é muito interessante, porque eles aprendem mesmo quando a gente não quer mostrar pra eles o que é aquilo que ela tem que fazer. Eu costumo, às vezes, fazer exercícios em casa, físico, flexão, polichinelo, pular corda. E esses dias pra trás, eu vi, minha esposa filmou, ela filmou a Estela, minha filha, fazendo as flexões como eu faço em casa. Então, essa é a verdadeira ensina que a gente deve passar pras pessoas. Ser exemplo daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, pras crianças. Pra que elas se espelhem, pra que elas sejam aquilo que você é. Fica aí, meu, a minha dica. Seja exemplo, seja alguém que ensina os menores. E ele não se desviará do caminho certo. Beleza? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Amanhã a gente tem um encontro aqui no canal, beleza? Acompanha comigo aí, segue aí, comenta, curte, compartilha. Dá uma força pra gente aí. Um abraço e até o próximo vídeo, beleza? Tchau!